Estamos gravando. O chat da outra conversa não aparece aqui. Você poderia, Sabrina, reformular a questão de um modo um pouco mais abrangente do que você fez? Porque eu não entendia o que você perguntou no outro chat. Uma questão, assim, com o trabalho de campo que a gente estava falando, é que pense assim, olha... Primeiro, você precisa estabelecer uma metodologia muito clara a respeito de como você está coletando os seus dados e também como você está utilizando esses dados que você coleta. Muitos dos trabalhos de pesquisa de campo dos antropólogos acabam ficando extremamente copiosos, extensos e chatos. E não há neles, muitas vezes, uma capacidade de síntese interpretativa, uma síntese crítica que permita com que você estabeleça como leitor as suas próprias observações. também. Ou então aquela coisa assim, tá, todos esses dados aí servem para quê? Ou então a maneira como é apresentado daí cria uma dificuldade para o leitor de estabelecer o critério para saber se concorda ou não com o autor, com aquele antropólogo que está pesquisando. Então, a pesquisa de campo tem suas nuances, seus problemas e é questionada do ponto de vista da objetividade, é questionada do ponto de vista da interpretação, da criticidade do processo também. Então, o ritual, ele acontecia, ele tinha toda uma série de regras, então ele podia participar, na medida que ele não interferisse nas regras do próprio ritual, né? Então, tinha toda uma hierarquização de... É, e assim, tinha uma categorização na sociedade de quem podia participar do quê. Tinha toda uma estratificação e isso tinha relação com a própria forma de organização social que esses povos tinham, né? Então, a observação é possível, mas dentro... Aí é que está a questão, né? Se ele fosse um ratinho, né? Ou se fosse um Big Brother, assim, com câmeras em todos os lugares, seria uma coisa, né? Mas assim, uma pessoa, um estrangeiro determinado, ele vai ter que ver as coisas de uma determinada posição acontecendo e, de resto, ele vai ter que conversar, ouvir os relatos, as explicações das pessoas que efetivamente participam nas posições determinadas. Tem até a questão de construir a embarcação, né? Que tipo de embarcação é? Eles tinham lá as suas formas de realizar, de construir os barcos, projetos específicos para cada função. Então, é isso que é a riqueza que o Marinovski revela, né? Pode não ser uma observação objetiva, perfeita, no sentido que ele não pode ocupar todas as posições simultaneamente. Sim, mas ao mesmo tempo, com aquilo que ele pode fazer da posição que ele ocupa, ele tem uma possibilidade de revelar, através depois da publicação da pesquisa, uma nova visão do funcionamento, né? Então, nesse sentido do funcionalismo, o funcionamento atual daquela prática naquela sociedade e mostrando como ela não é dependente de nada que existe em outras culturas, né? Ela tem um funcionamento próprio que, vamos dizer assim, encanta exatamente, não pelo exótico que ela representa, mas pelo que ela nos faz pensar acerca da condição humana, né? da, enfim, das variáveis que existem nesse sentido. Então, assim, que tipo de categoria que você vai construir para pensar, né? A influência também de sociólogos, né? No Mosa, como tanto o Brown como o Marinovski vão poder pensar daí a análise da sua pesquisa, né? Envolve daí um tipo de teorização, por exemplo, Durkheim, né? Importante para ele. E, de qualquer modo, né? Eles puderam pensar do ponto de vista de uma teoria propriamente antropológica justamente a partir da prática, né? Não tanto a partir da teoria, né? Que poderia, eventualmente, ser aplicada na leitura dessa pesquisa de campo, né? Então, o conceito de função aparece como um instrumento que permite reconstruir, né? A partir dos dados aparentemente caóticos, né? Que se oferece a observação de um pesquisador de outra cultura, né? Ele fornece, né? Essa ideia de função. Os sistemas que vão ordenar, que vão dar sentido aos costumes nos quais se cristaliza o comportamento dos homens. Então, eu pergunto, qual é a função, né? Para que que isso serve? Então, eu vejo assim o Malinóvis que o tempo inteiro perguntando isso e tentando montar esse quebra-cabeças, né? Qual vai ser a função de cada prática e de cada elemento da prática, por exemplo, no caso da Kula, né? A partir da observação participante. Ou seja, você vai lá e se mete mesmo no meio da história. De certa maneira, você se descola da sua cultura de origem, sem abandoná-la realmente. Então, você, a partir dessa forma de intervenção, você passa, de certa maneira, mais ou menos perfeita, né? das limitações que existem, você passa a fazer parte de duas diferentes culturas, pelo menos, né? A tua original e essa nova. Pela maneira como você vai daí meio que se abandonar ali, né? Se abandonar não no sentido de se esquecer de si mesmo, né? Mas no sentido de vai aceitar ir para o meio de uma cultura que não guarda a relação com a sua. e você deve tentar abandonar seus próprios hábitos e maneiras de existir para se integrar, para ficar, na medida do possível, né? O quanto for possível, invisível ali naquela nova cultura, né? O que é justamente uma coisa questionável, né? O quanto a gente consegue fazer isso, o quanto que a gente não consegue, né? Então, a ideia é que a única forma de conhecer com profundidade a vida cultural e social dos outros é participando ativamente dela através da experiência. Daí o nome de observação participante, né? Esse é o ponto. E no que que se baseia, né? Se baseia na noção de que toda cultura é um todo funcional. Ela não é, em todas as suas medidas, né? Diferentes de outras culturas, porque esses elementos físicos, esses elementos biológicos, eles vão entrar em todas. Mas a maneira específica, e também existem as influências, né? A gente, inclusive, quando a gente... Ops! A Ana Clara está perguntando. Desculpe. Como a gente já destacou, né? Interiormente. Essa ideia da funcionalidade da cultura também não está isenta da influência de outras culturas, e, eventualmente, até mesmo um questionamento da ideia de uma pureza da cultura. Você vê povos mais isolados, isso aparentemente é assim, mas se a gente fosse reconstruir isso ao longo do tempo, a gente veria que não. Só que a perspectiva do Malinowski é uma perspectiva de olhar a coisa na sua atualidade, né? E não no seu desenvolvimento plausível, né? Provável e tal. E quais as influências que essa cultura recebeu. Mas sim observar esses hábitos e essas funcionalidades da cultura pelo que elas apresentam, né? Para o observador naquele momento em que ele observa. Então, você poderia, de acordo com o Malinowski, né? Explicar uma sociedade a partir do conjunto de suas relações sociais naquela... Na ordem naquele momento, né? E a preocupação nesse sentido é entender o funcionamento da cultura, né? Por isso, a ideia de funcionalismo. Eu entendi que as culturas seriam, então, um todo funcional, né? Uma totalidade. E que isso é o que tornava possível entender a própria cultura, né? Através da observação participante do momento presente. Bom, a ideia do... Se esse tudo funcionar... Desculpa eu ler, mas é porque depois o vídeo ele pode não mostrar a pergunta. E daí pode ser que minha resposta fique meio solta no ar, tá? Eu acho melhor falar. Então, esse tudo funcionar é concebido numa afirmação pré-globalização, ou no caso, no pós-globalização ainda permanece. Sim, desse ponto de vista, nós poderíamos observar qualquer coisa, né? Pensando de um ponto de vista atual, né? Porque, por exemplo, a mesma globalização, ela vai daí ser concebida num determinado contexto que vai funcionar de um modo diferente do que em outros, né? Na Palestina, ali naquele conflito entre os palestinos e os israelenses, há a globalização, né? Mas não é a mesma globalização como você vai observar ocorrendo no Rio de Janeiro, né? Que tipo de especificidade isso também carrega consigo, né? Porque uma coisa é o que vem e outra coisa é o que está, né? Quer dizer, a que que isso se acrescenta? E como que isso modifica? Aliás, a própria ideia de observação participante apresenta esse mesmo contexto, né? O observador que se integra a uma determinada cultura, ele se integra aquela cultura, mas ele é uma espécie de globalização que entra ali também, né? No sentido que ele vem trazer características, uma espécie de globalizador da antropologia, assim, né? Ou seja, ele pega as características do estudo antropológico, as metodologias, a tradição que existe nesse sentido em um determinado lugar que é exterior ao da pesquisa e chega ali para observar. Então, o que acontece nesse ambiente não é mais o original e nem é só o globalizado, entre aspas, não é? Entende? Há um encontro entre as duas coisas. Já está o texto para vocês no break, tá? Eu demorei um pouquinho para entrar de novo porque eu estava colocando o texto lá para vocês, para vocês poderem estudar. É um texto bonito, inclusive, de ler. Eu recomendo, né? Agora, deixa a gente interromper um pouquinho aqui, agora que a gente já está com mais participantes, seria importante a gente definir as equipes para os seminários, tá? Então, seminários... O outro computador é bem mais ágil, então isso facilita bem a minha vida. Nós temos, na verdade, alguns temas que a turma não é muito grande, né? E aí a pergunta é se vocês poderiam se dividir entre esses cinco temas para a gente não entrar em junho e para poder ter ainda algum tipo de recuperação do trabalho para quem não, ou para quem por alguma razão não pode participar ou eventualmente tiver nota insuficiente ou aspectos que tenham sido problemáticos, até mesmo pelo nosso uso do Zoom. Desculpa. 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 Sobre a questão da apresentação, a gente já está meio que separando ali já no grupo que a gente colocou, as contas que a gente fez, um dos grupos ficou com dois temas. Aí, no caso, não sei se interfere muito e faz mal. Ah, não. A gente pode fazer o seguinte. Um dos temas, caso vocês não tenham equipe suficiente, eu posso fazer daí, aliás, fazer um seminário, uma apresentação. Ok. Tá? Daí o que eu gostaria é que vocês escolhessem, né? Existe, ou das duas uma, né? Ou vocês me mandam o nome dos ocupantes, das equipes, né? Os participantes, e aí eu distribuo meio aleatoriamente ali pelos temas, né? Ou se vocês tiverem um consenso de se faz alguma diferença para vocês ou não trabalhar com um tema ou com outro. Como que vocês gostariam de trabalhar? Acho que separação por tema. No caso, se não me engano, o grupo da Nicole, eu não sei com quem ela constituiu o grupo, mas para os tópicos de antropologia brasileira. Aí... Nicole, você tá por aí, né? Tô, tô aqui, sim. Você gostaria de ficar com isso, então? Tem alguém que... Sim, eu gostaria de fazer sobre esses tópicos de antropologia brasileira, mas eu não encontrei ainda ninguém para constituir um grupo comigo. Ah, mas você quer fazer isso também? Não, eu pensei, eu disse lá no grupo que uma preferência para mim era esse tema, mas eu ainda não tenho um grupo. Tá, então vamos fazer o seguinte. Debatam isso entre vocês. Quando vocês acham que vocês poderiam me devolver isso? E se tiver alguma dificuldade de obter consenso, vocês podem me dar a palavra do Salomão aqui, né? Sabe a história do Salomão na Bíblia, né? Ele pega umas duas mulheres com uma única criança. Eu sou a mãe, eu sou a mãe, as duas eram a mãe. Como é possível as duas seriam a mãe? Alguma delas deve estar mentindo. Então, vamos fazer o seguinte, eu corto essa criança ao meio, dou metade para cada uma e todo mundo sai satisfeito. E aí a verdadeira mãe diz, não, pode entregar para ela. Daí eu só não trago o filho para essa mulher. Então, se tiver uma situação aí, uma necessidade de arbitrar, eu posso arbitrar. Ou vocês assim bem simpaticamente, democraticamente, definem e me passam isso que tal até domingo. E se vocês não conseguirem ter um consenso, daí eu vou falar a palavra do Salomão. Divido o tema ao meio, pronto. Ah, aí a Ana Clara lhe mandou de fazer ela, o Danilo e vocês, eu acho. Será para mim aquilo? Eu acho que sim. Aí vocês formam quatro. Ah, tá. Sim. Pode ser. Então, professor, aí no caso eu já tenho então os quatro para o tópicos de antropologia brasileira. Então, espera aí, me dá os nomes que eu já anoto aqui. Nicole? Eu, Ana Clara, Danilo e Tamires. Só um pouquinho. Esse tópico já tem alguém. E os outros? Aí eu, o David, o Christopher e a Sabrina, a gente constituiu outro grupo, que aí a gente pegou o tema principal como o Levi e o Strauss. Levi e o Strauss. Aí a gente também falou... Alguém reivindica isso? Fora eles? Não. Ah, ah... Tá, peraí, peraí. Tá, então só um pouquinho. Diga os nomes do Levi e o Strauss, então. Sabrina, David... David, Christopher e Gabriel. Christopher, como é que escreve mesmo? C-R... C-H-R-I... Não, é C-H-I... C-H-R-I... S-P-O-P-H-E-R. P-H-E-R. Isso. Tá. Então tá fechado. E daí o mouse... Já estou ouvindo. O do Rafael ali. E... Ah... Peraí, peraí. Tá. Então o mouse seria... Eu vou ter que digitar, porque tá no outro computador. Então... Seria então... Peraí. Rafael... Ah, do mouse, né? Rafael, então... Mateus... E Mateus... E... Mateus... K... e aí e o William, é isso? Rafael, Matheus, Matheus e William e aí aí faltou só um grupo com a Marcilie, o Anderson e a Kemi não, tem tema? não, acho que tem tema, né sobrando aí, acho que eles pegam o que sobrar não, sim mas daí teria o a gente adiantaria essas datas caso só sobrou o grupo deles aparentemente só vamos ver, né, mas provavelmente eles vão ter que aceitar um ou outro então aí sobrou o o Mide e o o Malinowski então, peraí a Margaret Mide, né e o então, eu acho que pela lógica o ideal seria a gente eliminar o Malinowski já que eu já estou tratando dele e eles ficarem com a Margaret Mide que é bem interessante me conta quais eram mesmo as integrantes a Marcilie? seria a Marcilie o Anderson e a Kemi, eu acho só tá, e se tiver mais alguém algum caso omisso a gente inclui num desses grupos beleza? então eu vou fazer o seguinte o mouse que estaria no dia 6 de maio passa para o dia 29 de abril, tá? até porque isso aí faz a gente ganhar um pouco de tempo lá na frente pras devolutivas e possibilidades, né de e aí peraí é 29 e qual que era a outra data mesmo? peraí me perdi deixa eu ver entre 29 e 13 de maio já estava em ordem estava 29 dia 6 aí dia 13 dia 20 dia 27 tá então dia 6 fica o a Marcilie daí seria dia 13 13 de maio é por acaso feriado só para saber acredito que não eu acho não tenho certeza então no 6 de maio Levi's trouxe vocês então no dia 13 de maio tá qualquer coisa a gente muda se for necessário tá ok e aí no dia 20 os tópicos beleza ok e aí a gente teria que incluir uma já vou escrever aqui uma avaliação individual tá que seria o seguinte olha que bacana fazer uma questão problema tá e aí vocês respondem isso com uma síntese da matéria da matéria conforme as minhas aulas e não com a apresentação dos seminários podendo ser incluídas as apresentações dos seminários pelo desejo do estudante específico mas não obrigatoriamente tá se aquilo ajudar pode incluir eu digo isso porque as minhas aulas elas estão no black já disponíveis né então vocês podem eventualmente ganhar tempo e já ir elaborando isso por quê porque não vou fazer uma prova com perguntas para vocês e respostas dá uma situação problema e vocês respondem daí de acordo com as maneiras né como esses antropólogos abordaram o problema da antropologia seja de um ponto de vista mais teórico nos primeiros e aí entram essas questões da observação participante e tal com esses novos autores que a gente está vendo aqui beleza seria um meramente uma uma situação problema que vocês para resolver ela vocês usariam as armas os métodos desses antropólogos específicos aqui tá aí uma síntese grupo uma síntese a partir de uma situação problema tá ok isso é claro que no nosso caso né da antropologia é a melhor forma de resolver né uma situação problema bom todo antropólogo vai se deparar com situações problemas são determinadas condições que ele encontra diante da questão da antropologia né pra resolver a partir de uma metodologia contente né então vocês de certo modo entrariam no espírito né desses autores pra discutir aquela situação problema de acordo com um de acordo com outro modo de encarar a a questão da da antropologia beleza e aí vocês se baseiam mais nas aulas efetivamente trazidas por mim e não necessariamente no seminário seminários daí ficam com como um apoio não necessário não vou cobrar isso se aparecer apareceu porque vocês mesmos julgaram necessário tá então já tá eu vou publicar a data vou publicar a data de entrega disso um pouquinho mais tarde mas também vocês podem me sugerir tá vocês podem entrar num consenso whatsapp whatzakiano aí pra ver o que que seria mediante as outras disciplinas mediante o conjunto dos trabalhos que estão sendo demandados aí o que que seria mais conveniente lembrem-se apenas que é preciso poder recuperar durante o próprio semestre pra gente não ficar numa situação de ficar empacotado lá no final do semestre pode ser professor desculpa a internet que tá caindo eu acabei travando ali na hora que o senhor começou a falar da questão da apresentação desculpa na apresentação ou da síntese um pouco depois da síntese na verdade não na verdade até agora depois que eu comecei a falar da síntese eu só falei da síntese a não necessidade de incluir autores vistos nas apresentações dos seminários nessa síntese então nós estaríamos trabalhando com os evolucionistas culturais nós estaríamos trabalhando com Boas e Malinovski até agora e ainda alguns autores que a gente vai ver até o dia 29 e a síntese de vocês seria feita com esses autores que vão aparecer até o dia 29 e que vão constar desses vídeos que já estão sendo postados sistematicamente no Black seria bacana se a gente pudesse também gravar as apresentações dos seminários a gente podia fazer pelo Collaborate alguma coisa assim e aí eu espero que vocês ajudem a tomar duas decisões uma se essas apresentações dos seminários seriam gravadas ou não até mesmo para a própria autoanálise de vocês eu acho eu acho que é bem interessante mesmo essa gravação até para os outros pessoais que acabarem acabar não conseguindo ver por muitos não conseguirem entrar sei lá depois e até para a nossa mesma análise depois da nossa própria apresentação a gente tem que se preocupar com o fato de a gente estar fazendo isso no mundo virtual vai por uma condição aliás a gente tem que tem que ver as condições de cada ocupante das equipes dos lugares das equipes de 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 fazer uma emissão para participar da apresentação então o que eu pediria a vocês em relação às apresentações então vamos só só finalizando a questão da síntese vocês precisam me ajudar com a data de entrega discutam com calma ainda até a próxima até a próxima aula mas já vão se preparando para isso apenas para vocês não sofrerem demais em relação às outras disciplinas e também pensando que não dá para ser grudado lá com o fim do semestre antecipar o máximo que vocês puderem para poder ter obviamente um retorno bom meu e poderem reformular alguma coisa para alcançar nota e do ponto de vista das apresentações cheguem a um consenso então se essas apresentações poderão ser gravadas e elas vão ser feitas da seguinte maneira cada um de vocês o meu objetivo não é que vocês apresentem a obra como um todo a não ser talvez como uma alguma pequena introdução no começo no começo da apresentação bem rápida o que eu espero de vocês é que vocês apresentem três ou quatro conceitos principais depende do tamanho da equipe conceitos principais presentes nessas obras e aí na apresentação cada um vai falar do conceito que escolheu e depois a gente faz um debate e aí sim a gente aproveita o resto do tempo para discutir um pouco mais a obra como um todo esse tipo de coisa porque o que me interessa mais é identificar os principais conceitos presentes nas obras e aí assim como eu estou colocando aqui o nome dos autores e não o nome de obras aí vocês selecionam a obra dos autores isso é muito fácil por exemplo no caso do Malinovs escolher os Argonautas do Pacífico Ocidental é uma coisa bem óbvia é um livro mais conhecido dele entende então um pouco esse trabalho a gente vai trabalhar com tal texto até porque esse texto tem que estar disponível online né e aí se não um texto original pelo menos um artigo científico a respeito que trate conceitualmente daí vocês podem ir conversando comigo e me apresentar algum interesse ou pedir alguma sugestão para mim caso vocês não estejam localizando não estejam focalizando bem qual qual seria essa obra compreenderam? David você falou sim mediante ah você está falando sim em relação a Kemi ela frequentou pouco a disciplina acho que foi uma ou duas vezes só teríamos que ver o que está acontecendo com ela mas enfim eu vou publicar essa esses nomes de vocês agora aqui e já vai então aparecer no black com os nomes então pessoas que não tenham sido incluídas nas nas equipes vou mostrar aqui para vocês não sei se vai aparecer bem aqui a tela reflete não aparece muito bem mas já está ali seminários avaliação somativa um grupo individual então os seminários obviamente como eles vão ter divisão entre vocês tá David como vocês vão apresentar os juntos porém individualmente então obviamente eu vou avaliar individualmente também o grupo e a participação individual e a maneira como eu vou pontuar isso eu vou publicar também para ficar claro para vocês essas decisões elas estão sendo tomadas assim no calor da pandemia tudo que eu planejei antes não que foi desperdiçado mas tem que ser redimensionado para essa condição aqui não dá para fazer as coisas pensando da mesma maneira do que nas aulas presenciais mas assim basicamente os critérios vão ficar bem claros também e vocês podem inclusive questionar isso é é